Gift cards pra você comprar aqueles diamantes e ficar gemadão, tem aqui reibuscoins.com.br Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Kakaroto e bom rapaziada, tô aqui com o vídeo ensinando pra vocês um vídeo que era pra ser um negócio mais tranquilo, tá ligado? Um negocinho assim mais de duzinha e pá, que acabou virando uma bola de neve, acabou virando uma treta, o bagulho, mano, pegou um... Nossa, foi pra um lado que ninguém nem imaginou, tá ligado, mano? Então assiste esse vídeo até o final porque ele tá muito bom mesmo e cara, como sempre né, mano, o pai deixa a Du pistolada, né, mano, tá ligado por causa das castrolagenzinhas do pai, então deixa o like, tamo junto, me segue no Insta, no TikTok, do Quai, em todas as redes sociais que estão aqui na descrição, tamo junto, é nóis. Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês, mano? Aqui é o Kakaroto e rapaziada, tô aqui, né, com a minha Du, dá um salve aí minha Du. Oi. É isso aí mesmo, e o que a gente vai fazer hoje, minha querida fofa da minha vida linda? A gente vai... A gente vai... A gente vai fazer perguntas e cada um de nós dois tem que acertar a pergunta que a gente fazer um pro outro, entendeu? É isso aí mesmo, tá ligado, mano? Porque, mano, aqui a gente é brava, a gente é brava. E rapaziada, é o seguinte, mano, é... Lembrando que redes sociais nossas tá tudo aí na descrição, por acaso você não souber o que é descrição, no próximo vídeo eu faço um tutorial de como abrir a descrição, porque certas pessoas, como a minha, a Du, não sabem olhar a descrição e outras pessoas também não sabem, então, ó, tá bom, parei, 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 peraí, 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 vamos fazer juntinho, calma aí, vamos dançar junto, vai, no três, vai. Um, dois, três, vai lá, vai. Onde das maravilhas é a nova citação, né? Mas aí a gente vai combinar a skin, você quer ir normal mesmo, o que que você acha? Ah, você que sabe. Não, você que manda, pô, você que é a braba, você que é a furiosa, como é que é? Ah, bota só o peitoral, então, que a gente já tá quase igual mesmo. Então, beleza, então, a gente vai combinar nossas skins e cada um vai fazer uma pergunta pro outro, tá ligado? Então, mano, não sei o que que... Mano, caraca, mano, eu sei o que que eu pergunto, velho, meu Deus, mano, nunca fiz um vídeo desse tipo, velho. Olha lá, risadinha, dá risadinha de novo, anjo. Dá risadinha de novo, vai? Não, não, vai. O pessoal tava toda hora falando, ai, ela tem uma risada fofa, eu falei, que risada fofa? Risada maníaca, psicopata? Oi, oi, cara de quem roubou um pirulito no mercado e saiu, hehehe, ninguém me viu roubando um pirulito, ah. Mas é isso, eu vou criar essa linha aqui. Então, bora lá criar essa linha, mano. Mas aí, meu anjo, como é que você se sente depois de ter sido trollada duas vezes no mesmo dia? Você ficou brava comigo? Você já me perdoou? Ainda tá nervosa? Conta aí pra nós, que o pessoal tava preocupado com você, porque você quitou a da partida e tal, né? Eu não falei nada, não vou nem falar desse assunto. Não é não? Por quê? Você vai ficar bravinha? Tá. É... Eu não vou conseguir comprar arma? Pega a dejeito. Eu não vou conseguir comprar arma, mano. Ai, comprei. Vai, vamos lá, vamos lá, então. Vamos descobrir quem é que vai começar, velho. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, olha lá. Não, mas pera, pera. Ó, lembrando que é sem perder a amizade, entendeu? Não é pra ficar brava se eu te matar muito. Se você não acertar... Oi. Vamos fazer o seguinte. O emoji que eu mandar, que eu escolhi pra mandar... Hum. Aí, se você acertar, você é o primeiro. Se eu errar... Ó, se você acertar, é... O acertar o quê? O emoji? É, que eu estiver pensando em mandar. Se você acertar, você é o primeiro, tá? Mas como que eu não sabia o emoji que você quer mandar, se eu não sei os emotes que você tá usando? Relaxa, vai. Tá. Vai. Hum. Qual emoji eu tô pensando em mandar? Hum, pra mim... Aquele que bate na bunda. É ele mesmo. É ele mesmo. Eu sabia, eu sabia. Faz ele aí, faz ele aí, faz ele aí pro pessoal ver. Faz ele aí. Faz ele aí, porque ela sempre faz isso daí. Aí, ó. É esse aí mesmo. Ela sempre faz isso daí. Tá, então eu faço uma pergunta... Você tá maluco? Ela tá perdendo amor da vida? Ó, você vai tomar o favor? Perdão, perdão. Perdão, não, não. Estou magoado com você. Qual o meu gênero musical favorito? Pode, né, boy? Não, vai. Qual? Todo mundo. Internacional? Música internacional você fala como? Inglês. Sim, mas qual o gênero? Eu não sei, mano. Você nunca falou pra mim. Gênero musical, ó. Você tem que... Ó, já... Já passou o tempo, hein? Vai tomar o famoso. Pede-se lá. O quê? Cede? Não, não, não. Toma na cara aí, vai. Por que isso? Cede o quê? Eu gosto de rock, pô. Aqui é do rock, pô. É guitarra na veia, meu Deus do céu, mano. Não, mas se bem que eu gosto de uma das músicas, mas... Mas o meu gênero favorito é rock. Toma na cara, tá ligado? A gente vai amassar, mano. Isso tem. Ô vida, mas saiba que eu puxei o gatilho com uma dor no coração de ter atirado em você, tá? Em que ano eu nasci? Em que ano você nasceu? É. Hum, calma, calma, calma. Eu sei a sua idade. Você é de... Hum, vou chutar, mano. 2002. Errou. Ai. Nossa. Eu achei que você ia me dar mais uma chance. Não é 2002. 2001? Não. É 2004. Nossa, passei longe, cara. Ah, não. É porque eu fiquei com preguiça de somar, tá ligado? Eu tenho que ficar aqui. Ah, eu sei a idade dela, então eu tenho que ficar pulando, pulando o número... Ah, mano. Mas eu quase acertei, viu? Eu quase acertei, bobinha. Bobinha, 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 bobinha. Mas assim, se você acertar a minha resposta, você atira em mim, né? Vamos lá, cadê você? Cadê você, gatita? Ela tá aqui na minha direita. Hum. Ai. Você... Oxe, tá maluca, hein? Você tá doida, tá perdendo amor na vida? Você tá maluca, hein? Olha, eu ia te dar ali um muquetão aqui de clama, mano. Seu coco ia parar lá no calário, mano. Mas peraí. Deixa eu pensar. Olha, mano. Você é muito ousada, você sabia? Você é muito ousada, tá bom? Toma aqui pra você, ó. Ai, a gente é um casal bonitinho, vai. Não, a gente é o melhor casal do mundo, vai. Ó. Vamos lá. Ó. Não, um dia bateram uma na outra. Um dia bateram uma na outra. Calma. Vem cá, vem cá. Olha pra mim. Olha pra mim. Qual o meu signo? Corpião? Não. Errou. Meu signo é leão, pô. Sou de agosto. Opa. Toma. Ah, não. Você sabe meu aniversário. Você errou. Como você pode ter errado? Você sabe que nossos aniversários é um mês de diferença? Que magoado. Agora estou triste. Vou me eliminar. Não quero mais brincar com você. Você me deixou triste. Mano. Hum. Quantos animais eu tenho? Quantos animais você tem? Ei. Quantos animais você tem? Se bem que a gente nunca falou muito sobre animal. Tá bom. Viu falando direto? Hum. Três gatos. Errou. Um gato. Meu filho. Um gato só. Ah, mano. Qual é, velho? Ah, mano. E aí? Ah, eu achei que você... Não. Eu achei que você tinha dois gatos. Porque eu também sou um. Você fala que eu sou gato. E aí? Então você errou. Você pode vir aqui pra gente matar. Ah, mas você é um animal? Eu posso ser, uai. Eu posso ser. E aí? Qual o problema em eu ser um gatito? Você olha pra mim e fala... Miar. 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 É, você fala que eu miro. E você manda um miar pra mim. Aí quando eu falo que você tem três gatos, né? Você vai lá e me mata, mano. Porque eu achei que eu fosse um dos gatos também, entendeu? Lazareta, por que você me matou? Foi sem querer. Foi sem querer, né? Ah, você tá querendo guerra. Você tá querendo guerra? Se você quiser guerra, mano. Eu também quero. E aí? Ah, não, mano. Você quer guerra, é? Você quer guerra, gatinha? Vem cá, então. Vem cá. Vem cá. Você quer guerra? Você quer guerra? É pra você pular mesmo. Para de pular, imilador. Vira a tela. Ai, ai, ai. Ai, a Lazareta. Vem cá. Vem cá. Eu vou te irritar agora. Você não vai me matar nunca. Ai. Não vai me matar nunca. Ah, meu Deus. Vem cá. Aconteceu um bagulho aqui. Ruxi. Ai, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Como aconteceu alguma coisa ali com ela, que eu não sei. Não sei o que aconteceu. Ah, ela tá se mexendo, mano. Ela tá mutada, velho. Lazareta, mano. Fica aí. Consegui prender. Consegui prender ela. Calma, calma. Vem cá. Ela vai ficar brava. Vai ficar brava. Ah, é? Ah, é o quê? Você que trollou. Você me matou. Mas cadê essa menina, bicho? Sumiu? Ué? Parece mulher. Cadê? Cadê você, estranha? Sumiu. Cadê ela, mano? Cadê? Ela evaporou, velho. Sumiu. Vida. Apareça. Venha cá. Vamos brincar? Vem cá. Oxi. Cadê ela, velho? Vixi, sumiu, mano. Eu não tô achando ela, mano. Ah, você tá na maldade, né, gatinha? Você tá na maldade, né? Você tá na maldade, né? Você tá na maldade, né, gatinha? Oh, meu Deus do céu. Viu o coração. Coração por você, meu Deus do céu. Vida. Ô, Tchutchuca. Ela ficou brava. Quando ela muta assim, rapaziada, tenho certeza que ela tá brava, mano. Sempre que eu mato ela no barril, que eu trolo ela, que eu faço alguma coisa, ela fica brava. Ela muta pra não... sei lá, mano. Ela muta, tá ligado? Provavelmente ela tá brava, mano. Quitou. Ah lá. Eu falei... Mano, quitou não. Ela se matou pro gás. Para de se matar, meu anjo. Por que você tá se matando? Vem cá. Pode me matar. Eu deixo você me matar. Vem cá. Quer ver ela se matar? Ah lá. Ela se matou, meu anjo. Ai, gente. Menina manhosa, mano. Me mata, velho. Meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus do céu, mano. Lá vai eu agora. Tenho que adorar ela pra ela ficar de boa comigo. Todo vídeo eu trolo ela, bicho. É incrível, mano. Mas ela que começou dessas vezes, mano. Não precisa dizer o que foi ela que me matou, né? Ô, meu anjo. Ô, meu anjo. Não tô te ouvindo. Fala com eu. Vida. Nené. Ô, flor do dia. Ô, flor do dia. Você tá brava? Ô, meu anjinho. Fala com eu. Fala, por favor, meu anjo. Eu tava brincando com você. Era pra... Eu sei, meu anjo. Fazer o vídeo. Não, mas a gente fez o vídeo, pô. Ficou bom. Mas você ficou me matando. Você não graça, pô. Foi sem querer. Foi sem querer. Tu me deu um satisfatório. Não, foi sem querer. Mas tudo bem. Tá bom. Desmuta. Fala com eu. Quem foi trollado foi você. É, foi eu. Eu fui trollado. Sim, sim. Mas... Ah, você me trollou quando? Você me deu o tiro na cara ou quando você quitou e fingiu que você tá brava comigo? Hã? Ah, tá muito isso. Ah, bobinha. Ainda bem que eu não parei de gravar isso aqui. Que eu tava quase acreditando que você tava brava comigo. Tinha muito tempo que eu parava de gravar, véi. Vamos jogar uma partidinha? Vamos? Aí, lascou. Ela some e fica com a cal. Que bênção, né, mano? Aí, agora ela vai parar lá no rio. Se bem que isso vai ser interessante. Deixar ela cair no rio. É, pra quem não sabia, rapaziada. Ela foi conversar com a mãe dela. Ah, não. Ela tá se mexendo. Ah, não. Por que que o jogo não deixou a cal comigo? Eu ia jogar ela no rio, cara. Ai, que merda. Por que, véi? Ia ser uma trollagem tão boa, véi. Oi. Eu não entendeu. Eu entendi sim. Não entendeu. Eu entendi sim. Entendeu? Eu vou arrancar. Ô, você não atira na minha do, não, tá? Ô, cara medroso, ruim, viu? Tem outro aí que eu tive. Que outro? Será que dá pra salvar você, meu anjo? Ah, esse cara... Achei que é quem pra atirar na minha do. Tá ficando doido, meu irmão? Corranco... Tá ligado que eu dou famoso, mano? Dou famoso, hein, véi? Tá maluco? Tá vendo? Ih, morremos de novo. Morremos, morremos. Acabou, acabou. Vida, morri. Morri também. Ó o cara lá, ó. O que é aquilo? É bote? Sim. Nossa, eu dei um pior cara ainda. Calma aí, vida. Eu preciso de loot, mano. Não, depois vem. Vem salvar por mim. Não dá vida. Eu vou te salvar ali no coração. Por favor. Tá bom, tá bom. Por favor. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Ai, meu Deus, dá tempo. Pelo amor de Deus, dá tempo. Pelo amor de Deus, dá tempo. Pelo amor de Deus, dá tempo. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Ai, meu anjo, eu vou te salvar. Você não vai morrer aqui não hoje, não. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu ia te salvar no coração, anjo. Por que que você fez isso? Não, mas aí dá preguiça. Não, dá preguiça. Por que preguiça? Se vier eu que vou ter que ir lá te salvar, você vai tá morto e cair do céu, meu anjo? Nossa, meu anjo, você morreu pro Uau Uau 929. Ô lasqueira, mano. Para de matar a minha Doom, caramba, seus horríveis. Meu Deus, deixem ela em paz, cara. Que isso, vida? Ninguém te deixa em paz? Eu vou lá ter que matar eles, mano, porque se não eles vão entrar lá dentro. Eu vou matar eles. Ah, você tá de brincadeira, né, amigão? Tá de brincadeira, né, mano? Ah, não. Você vai dar full peito? Você vai dar full peito? Você vai dar full peito mesmo? É isso aí mesmo? Vai dar full peito? Dá full peito em mim, então. Vai. Ó, vai dar full peito também, ó. Toma aí, ó. Toma aí, ó. Vocês não gostam de dar peito nos outros? Achando que vocês são bão? Vocês acham que vocês são bão? Então, dá peito aí no pai, pô. Que o pai também sabe dar peito, mano. O pai consegue jogar da forma mais porca e ridícula que existe nesse jogo, mano. Tá maluco, cara? Vocês que você vai me dar peito, mano? Eu tentei jogar na moral dando um tiro. O cara veio fuzilar o meu colete, mano. É um cara ali, mano. Ó, o cara ali. Já vai tomar o famoso, mano. Ó, ó, ó. Tomou o famoso. Tomou mais... Nossa, que sense. Cacarroto. Ai, ó. Oxi. Ué, amigão. Nossa senhora, mano. Matei a princesa e o duo dela, mano. Desculpa aí, cara. Você me desculpa. Ó, ganhei like deles, mano. Muito bom. Nossa, muito like. Muito bom. Muito bom, galerinha. Muito bom pra vocês. Olha aí, ó. Vou mandar um coração aqui pra eles. Porque eles são muito brabos, velho. Credo, mano. Olha esse cara, velho. Olha isso. Toma aí, ó. Capota aí, filho. Toma na cara aí. Meu de Deus, hein, irmão. Começa a puxar uns capim aí. Tá? Tá difícil, hein. Tá difícil meu pulmão aguentar. Cadê os caras, mano? Olha lá o amigo dele aqui, ó. O horrível. Corre não, horrível. Toma aí, ó. Toma aí. Horroroso. Horroroso. Os caras aqui ficam me marcando no gás, hein, rapaziada. Esses caras aí, ó. Rodrigo, que trai minha decomposição. Meu Deus, que trai sua ab積idade. Fui. . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti